Na escala de Ashworth, nós fazemos uma mobilização rápida, e daí a gente classifica. Não tem aumento de tônus? Zero. Se eu sinto um aumento de tônus no finalzinho do arco do movimento? Um. Se eu sinto o aumento de tônus durante toda a mobilização, só que eu consigo mobilizar bem, tá? Sem dificuldade? Ashworth, dois. Agora, se é difícil pra dobrar ou pra estender? Então eu faço com muita dificuldade, três. Agora, se tá em flex ou extensão e eu não consigo mobilizar, Ashworth, quatro. Tá bom? Então essa é a classificação, que vai do zero, nada de aumento de tônus, pra quatro, que é o máximo do aumento do tônus que já fica lá em flexão ou extensão. Essa é a escala de Ashworth.